Realmente, você cria espaços que vão ser usados, que vão crescer independente de você. Você, quando cria o espaço e você planejou, você não domina o espaço que você vai criar. Falar da importância da atuação de Rosa Clias no território nacional e, sobretudo, dizer o quão determinada foi sua luta pelas conquistas e valorização do papel da arquitetura paisagista no cenário social. Responsável por transformar a profissão, junto ao planejamento urbano. Em seus projetos, consegue preservar o traço cultural, antropólogo e natural. Ou seja, ela conecta o projeto ao sítio e à cultura local. Rosa Grana Clias nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Roque, no ano de 1932. Com 11 anos de idade, sai do interior para fazer o ginásio na Grande São Paulo. Escolher a faculdade que iria cursar, até hoje, Rosa vê como um grande mistério. Oscilou entre arquitetura e física durante os exames de vestibular. Mas, uma coincidência de datas entre as provas, forçou uma decisão. Há 18 anos, entrou na FAUSP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e termina o curso em 1955, com seus 23 anos. Foi lá que ela teve aulas com Roberto Coelho Cardoso, um americano de família portuguesa, que veio de Berkeley, e seus ensinamentos fizeram com que Rosa e sua amiga Miranda Magnoli se inspirassem para a área de paisagismo e, posteriormente, fossem consideradas as primeiras arquitetas paisagistas mulheres no Brasil. Enfrentaram algumas dificuldades no início da carreira por conta da escassez bibliográfica e da ausência de colegas profissionais paisagistas. Por isso, Rosa foi responsável pela expansão e difusão dos escritos, contribuindo na formação de, como ela costuma dizer, os profissionais da paisagem. Suas obras teóricas nas teses, livros e escritos ainda são de total relevância, como a obra Parques Urbanos de São Paulo, que foi desenvolvida a partir do tema da sua dissertação de mestrado, defendida em 1989 na FAUSP. Durante sua graduação, mais precisamente no fim de seu curso, teve alguns estágios com Abelardo de Souza e Reino Leve, arquitetos já renomados e com suas carreiras já consolidadas. Mas foi atuando como estagiária de Jorge Willem, que pôde ter a oportunidade de criar conteúdo com ele, já que tinham concluído o curso de arquitetura há pouco tempo. Trabalhou no plano diretor de Angélica, plano de uma cidade cafeira, Foi o primeiro plano que o Jorge fez, eu era estagiário do escritório dele, fizemos lá com todas as orientações da Inhaia Nelo, então a cidade cafeira tinha vias de pedestres, vias de carros, tinha entrada de pedestres, entrada de veículos, tinha os carques, os playfields, os playlots, etc. E como trabalhou no concurso do plano piloto de Brasília? Infelizmente perdemos para o melhor, porque o Lúcio Costa realmente fez uma apresentação e um memorial muito convincente. No final dos anos 50, desenvolve um projeto para a Praça Largo dos Mendes, da sua cidade natal, convidada pelo seu antigo colega de escola e prefeito, o que lhe rendeu o prêmio da Prefeitura de São Paulo. Já nos anos 60, embarca para os Estados Unidos, após ter ganho uma bolsa de estudos. Trouxe consigo a experiência americana do planejamento paisagístico e que veio a marcar sua trajetória profissional. Após seu retorno, buscou aprimorar seus estudos geográficos brasileiros para implantar seus novos conhecimentos nas estruturas nacionais. Dessa forma, fez seu mestrado em estruturas ambientais urbanas e dedicou todo o seu trabalho ao seu professor Carlos Augusto Monteiro, também doutor geógrafo, e ao arquiteto-paisagista Roberto Buller-Marx. Tal trabalho foi publicado em seguida com a obra Parques Urbanos de São Paulo, citada anteriormente. Participou ativamente da discussão e desenvolvimento de diversos planos ligados ao planejamento urbano. Em Curitiba, elaborou o Plano Urbanístico e Paisagístico da Cidade, em 65. E em 66, projetou para São Paulo o Parque Morumbi, apesar de não ser executado. Quando o Jorge fez o Plano de Curitiba, eu fiz o Plano das Áreas Verdes de Curitiba, junto com o Jorge. O Plano de Curitiba nasceu na minha casa, porque nós tínhamos um amigo, que era um curitipano, que era um engenheiro, que tinha ido para Paris. Disse, olha, eu estou com um problema. Me pediram em Curitiba para fazer o Plano Urbanístico da cidade. E eu tenho que escolher um arquiteto. Daí eu disse para o Isaac, já que aí tem, é o Jorge, você vai conhecer o Jorge, ele vai fazer o Plano de Curitiba. E assim o Jorge vai fazer o Plano de Curitiba. Óbvio, então eu fui fazer o Paisagismo, não era o mínimo, né? Então fui fazer o Paisagismo e me lembro eu, no avião, dizendo o que eu vou fazer. E daí eu bolei uma fichinha de levantamento. Cada área verde eu fui lá e levantei como é que ele era, o que era, etc. E daí fiz o Plano de Áreas Verdes de Curitiba. Mas o Jorge, então, propôs, coisa que se fazia já nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas no Brasil não se fazia ainda, uma área pedestrianizada no centro. E propôs, na Rua 15, a peticionização. E eu me lembro, o prefeito chegou para ele, depois que ele fez a apresentação, chegou para ele e disse, mas como? Você está tirando o carro da Rua 15? É. Mas a Rua 15 é a rua mais importante da cidade, é por isso que eu estou fazendo, tirando o carro. Mas as pessoas vêm todas para se reunir aqui nas calçadas. Então o senhor vai dizer para eles que o senhor vai fazer da Rua 15 um grande calçadão. É aí que pegou o termo calçadão. Na mesma época, criou o Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de São Paulo, com a Mirando Magnoli. Os projetos foram destinados a 44 praças, onde poucas foram implantadas. Dentre as poucas executadas, podemos citar a Praça Benedito Calisto e a Praça Pôr do Sol. Nos anos 70, Rosa, juntamente a Fernando Chassel, considerado sucessor de Boulard Marx, fundaram a ABAP, Associação Brasileira de Arquitetura Paisagista, onde foi presidente por mais de quatro vezes. Foi com a ABAP que os interessados nesse ramo passaram a se reunir em nome da arquitetura paisagista. Após seis anos, se afiliaram à IFLA, International Federation of Landscape Architects, associação que representa arquitetos e paisagistas no mundo. Lá, tornou-se vice-presidente das Américas, de 2000 a 2002. Hoje, ainda atua como conselheira suplente da CAO em São Paulo e, em 2016, foi agraciada com o título de cidadã paulistana pela Câmara Municipal da cidade. A atuação de Rosa na área didática da arquitetura paisagística se inicia em meados de 1974 até 1977, quando, na Universidade Mackenzie, em São Paulo, se pensou em criar uma cadeira para esta área da arquitetura. Logo após São Paulo, surgiu uma oportunidade em Curitiba, na Bonifícia Universidade Católica do Paraná, para ser professora percussora da cadeira de paisagismo, na graduação e pós-graduação. Depois, Rosa convida seu parceiro Chassel para se juntar a ela e lá fazem história. Nos anos 80, em São Paulo, surge um novo modo de construção dos edifícios residenciais, que buscava a padronização do projeto de arquitetura no pavimento tipo e os terres com características únicas. Foi aí que as empresas de arquitetura buscaram o trabalho paisagístico e Rosa Crias pôde participar fortemente nesse momento. Esse padrão era diferenciado e mais econômico. Sendo assim, houve a introdução de novos materiais. Mármores foram substituídos por elementos de concreto e pelo piso drenante, juntamento com áreas verdes e arborizadas, além de playgrounds que proporcionavam interações dos moradores. Esses elementos passaram a ser padrões que Rosa trouxe para seus projetos, inspirada em suas viagens aos Estados Unidos. Em 2017, a ABAP lançou o Prêmio Rosa Crias, Concurso Universitário Nacional para Trabalhos de Graduação em Arquitetura Paisagística, que já está na sua quinta edição. Hoje, possui quase 90 anos de idade, com décadas de atuação no paisagismo. No conjunto de suas obras, a maioria desses projetos tem um papel de inclusão social e resgato cultural, como o Parque do Abaeté, em Salvador, na Bahia. Ali foi criada a Casa das Lavadeiras, onde esses protagonistas, que por muito tempo trabalhavam ali, corriam risco de serem retiradas do local pela prefeitura. Nesse projeto, além da casa, foi criado um playground para as crianças brincarem. Estou andando pelo mundo, que eu nunca esperei uma dessas, nunca esperava uma coisa dessas. Eu lavava nove roupas de ganho, minha irmã, aqui na beira dessa lavoura. Dez com a de casa. Tomava conta e dava conta sozinha, porque a turma era pequena, só vinha trazer, levar, trazer uma merenda, levar um pouquinho de... Mas era eu que tomava conta e dava conta. Eram dez roupas, porque nove da rua, para nove famílias. E com a de casa, dez. Outro projeto de destaque é o Parque da Juventude na capital paulista. Fruto de concurso, ganho pelo escritório Aflalo e Gasperini, para urbanização da área e transformação do antigo complexo penitenciário do Carandirô, com fortes marcas de violência e imagem negativa da população. Foi significado e transformado em um novo complexo cultural esportivo através do paisagismo. O projeto foi premiado pela Bienal de Arquitetura de Quito em 2004. Quando nós fomos fazer o Parque da Juventude, a ideia era um parque memorial de uma prisão. E eu me recusava a fazer um parque memorial de uma prisão. Nós estávamos realmente liberando uma área para o gozo da população. Então, tanto eu não queria que fosse um memorial de prisão, que quando eu cheguei e tinha que fazer as quadras esportivas, eu disse sem alambrados. Eu me lembro que era alguém no escritório, não sei, mas você está louca. Como sem alambrado? Quadra sem alambrado? Eu não vou ter alambrado também. Eu não vou fazer gaiolinhas. Depois que saiu da prisão, agora vou fazer 13 gaiolinhas aqui. De jeito nenhum, não vou pouco. E daí pusemos umas grades, que é claro, tem bola, né? Foi uma proteção para os transeuntes, não para os jogadores. E tinha aquele edifício inacabado, do lastro, tinham brotado árvores. Um bosque de tipo anas, que estava ali. Não vamos demolir, vamos deixar. E vamos criar aqui uma área com esse caráter, que eu chamei de Arqueologia do Contemporâneo. O Parque das Esculturas de Salvador, verdadeiramente criado para abrigar um conjunto de esculturas, é outro exemplo marcante em que a ocupação do espaço foi desenhada de modo a privilegiar os percursos e suas relações com a paisagem. Destacam-se também os projetos paisagísticos para a Avenida Paulista, em 1973. A revitalização do Vale do Anhangabaô, em 1981, ambos em São Paulo. E mais recentemente, pelas obras em grande escala para os estados do Amapá, Parque do Forte, e do Pará, Mangal das Graças, no início dos anos 2000. Avenida Paulista, 1973. Rosa havia desenhado e projetado calçadas, visando o melhor caminhão e percurso de pedestres, ampla com espaços de parada, com bancos e quiosques jornaleiros. Usou uma linguagem de comunicação com desenho nas calçadas, com material clássico, português e carioca. Rosa afirma que todo o projeto tinha uma linguagem e o desenho tinha um sentido. Tudo isso foi arrancado e hoje a Avenida Paulista é de um concreto sem nenhum sentido. Essa é uma das maiores dores de Rosa. Parque do Forte, 1981. Foi um projeto em grande escala, no entorno da Fortaleza São José, à beira do Rio Amazonas. Tal área havia sido indevidamente ocupada por um clube recreativo para militares e por um vasto estacionamento asfaltado. O patrimônio histórico restringiu e regulou que o projeto adotasse um desenho bastante contido nos espaços de escala monumental, para que não fossem criados elementos que pudessem competir com o principal, o forte. Rosa criou um espaço significativo e estrategicamente localizado, podendo ser utilizado como área de recriação infantil. Projetou imaginando o modo que as crianças iriam fazer o uso dos elementos que lá foram postos. O tema água foi desenvolvido através de elementos lúdicos e o uso da cor animou o espaço. Rosa afirmou que, nesse caso, confesso, a recompensa cedeu às expectativas. Eu tive a sorte de poder fazer o paisagismo da Fortaleza quando ela foi restaurada pelo IPHAN. Aí, foi muito curioso, porque não podia tirar a vista de lugar nenhum. Então, o máximo que foi fazer um desenho de piso, um desenho de vegetação rasteira. Mas, atrás, tinha uma situação que era mais baixa. Eu não ia tirar a vista. Ali, eu construí um parque infantil. Mangal das Garças é o resultado da revitalização de uma área de cerca de 40 mil metros quadrados, às margens do rio Guamá, nas franjas do Centro Histórico de Belém, capital do Pará. Criado pelo governo do Pará em 2005, o Mangal transformou uma área alagada e desimportante em um dos recantos mais visitados da cidade, situado ao lado do Arsenal da Marinha e em meio à inusitada paisagem do Aningal, vegetação típica do mangue local. O paisagismo do Mangal das Garças foi entregue a Rosa Clias. O pré-requisito era manter ao máximo as condições paisagísticas da área. A ideia era preservar as diferentes macro-regiões florísticas do Pará, preservando a fauna e a flora. Com lagos, aves, vegetação típica, equipamentos de lazer e restaurante, vistas espetaculares da cidade e do rio, o Mangal das Garças logo se tornou um dos pontos turísticos mais elogiados de Belém. Quando eu cheguei lá e vi a vegetação da Bársia, tinha uma espécie que se chama aninga, que é a típica de litoral do norte. E todas as cidades do norte acabaram com aninga. Com essa coisa de aterrar, 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 acabou aninga. Não tem aninga em lugar nenhum. Quando eu cheguei lá e vi a aninga, eu disse, não, isso aqui não podemos, tem que me manter. E daí eu cheguei e disse, não, pelo contrário, você não vai trazer o muro para cá. Nós vamos derrubar o muro e vamos fazer o rio entrar. Porque esta aninga que está aqui, você está vendo ela? Ela vai chegar até a folha, vai ter dois metros de comprimento. E ela vai chegar a oito metros de altura. O Paulo olhou para mim, como quem disse, essa menina está louca, né? Mas como ele confiava em mim por causa de todos os outros projetos, ele concordou. Então o que nós fizemos? Nós fizemos realmente o rio entrar, o restaurante foi colocado realmente num promontório e dele saiu uma passarela que vai até a beira-rio, da onde você pode ver as torres e a aninga está realmente maravilhosamente velha. Vale do Anhangabaú. Em 1981, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, foi desenvolvido um concurso para alterar o trânsito do Vale do Anhangabaú, para solucionar o crescente número de atropelamentos de pedestres no Corredor Norte e Sul. A proposta vencedora foi a dos arquitetos Jorge Willem e Jamil Kifuri, em conjunto com a arquiteta-paisagista Rosa Grenaclias. No projeto, havia uma via subterrânea coberta por uma grande laje que abrigava um amplo espaço público para os pedestres, com calçadão, canteiro arborizado e algumas pistas de apoio ao tráfego local e de retorno. Os grandes canteiros arborizados que acompanham a proposta paisagística de Rosa Clias eram lindos de se admirar pelo alto a partir do viaduto do Chá. Entretanto, na prática, os canteiros se tornaram obstáculos ao fluxo de pedestres e sua rejeição foi enorme, por conta do aumento de caminhada que esses canteiros impunham. Devido a isso, passou-se a simplificar o percurso sobre os canteiros, criando os famosos caminhos de rato, em terra abatida, que em seguida foram calçados pela prefeitura. Além disso, haviam muitas áreas escuras, sempre evitadas pelas pessoas, pois na área de pedestres não havia iluminação que suprisse. A proposta de substituir o que antes eram espaços públicos por calçadões, sem receber qualquer função de atratividade, trouxe o esvaziamento dos espaços sobre o viaduto do Chá, que foram ocupados por pessoas em situações de rua. Só era usado em manifestações e concentrações públicas e apossado por jovens com skate. Ao mesmo tempo, haviam episódios de violência urbana e tráfico de drogas. Tal fato fez com que a maioria dos edifícios locais não apontassem suas fachadas abertas para o Onyengabaú. Em linhas gerais, nota-se o quão importante é o papel de Rosa Clias ao campo da arquitetura paisagística no Brasil. Idealizadora de tantos projetos pensados como conectores sociais e naturais, e ainda como figura protagonista nos movimentos pela valorização da profissão do arquiteto paisagista. Hoje, Rosa ainda se mantém profissionalmente ativa e tem à vista pelo menos mais duas publicações sobre suas obras.